Hoje eu vou levar você em uma jornada emocionante por 15 jogos single player. Esses jogos não são apenas divertidos, eles oferecem uma história envolvente, mundos ricos para explorar e experiências únicas que vão cativar qualquer jogador. Se você é fã de narrativas profundas, desafios intrigantes e uma jogabilidade imersiva, esse vídeo aqui é pra você. Oi, eu sou o Gustavo, esse é o Jogo Salve e hoje é de te falar de 15 jogos single player que todos deveriam jogar. Se você é novo no canal, se inscreva agora, deixe seu like, deixe seu comentário e pra abrir nossa lista nós temos Subnautica. Subnautica é um jogo de sobrevivência e exploração que se passa em um planeta alienígeno submerso cheio de mistérios e criaturas desconhecidas. O jogador assume o papel de um sobrevivente de uma nave que caiu no oceano e o objetivo é explorar as profundezas do mar para encontrar recursos, construir bases e desvendar o que realmente está acontecendo no planeta. Um dos maiores atrativos do jogo é a atmosfera imersiva, a sensação de estar submerso em um ambiente alienígena sem saber o que você pode encontrar a seguir, mantendo os jogadores sempre alerta. Os pontos fortes de Subnautica estão na forma como ele equilibra a exploração livre com a narrativa envolvente. Além disso, os gráficos são belíssimos, com a paleta de cores vibrantes que torna o mundo subaquático hipnotizante. O jogo também tem momentos de tensão e horror, principalmente nas regiões mais profundas e escuras do oceano. Jogar Subnautica é uma experiência única, uma mistura de sobrevivência, exploração e descoberta que te mantém preso do início ao fim. Resident Evil 4 Remake Resident Evil 4 Remake traz de volta um dos jogos mais aclamados da franquia com gráficos atualizados e uma jogabilidade renovada. A história segue Leon S. Kennedy em uma missão para resgatar a fila do presidente dos Estados Unidos, levando a um vilarejo sinistro na Europa. O que o remake faz brilhantemente é manter a essência do jogo original, mas com melhorias significativas na ambientação e nos controles, tornando a experiência mais fluida e mais assustadora. O ponto forte desse remake está no equilíbrio entre ação e horror. Enquanto você enfrenta hordas de inimigos, o jogo te mantém em um estado constante de tensão, sempre esperando o próximo desafio. O visual é impressionante e a atmosfera é opressiva, aumenta ainda mais a imersão. Se você é fã de jogos de Survival War, o Resident Evil 4 Remake é uma experiência imperdível que atualiza um clássico e o deixa ainda mais assustador e empolgante. Ghost of Tsushima é uma obra-prima visual e narrativa. O jogo se passa no Japão feudal, onde o protagonista Jin Sakai luta para proteger sua terra da invasão mongol. O combate é fluido e permite que o jogador escolha entre lutar de frente, como um samurai, ou nas sombras, como um ninja. Um dos maiores destaques do jogo é o sistema de combate com espadas, que é altamente responsivo e recompensador. A narrativa do jogo é profunda, explorando temas de honra, sacrifício e a luta interna de Jin entre seguir um código de samurais ou adotar métodos mais furtivos. Além disso, a história envolvente de Ghost of Tsushima impressiona com sua direção de arte, com paisagens deslumbrantes e ambientes detalhados que realmente trazem a vida do Japão do século XIII. Com a trilha sonora épica e um mundo aberto fascinante, esse é um jogo que todos os fãs de ação e aventura devem experimentar, ainda mais agora que foi anunciada a sua sequência. Outer Wilds é uma experiência única de exploração espacial que coloca o jogador no controle de um viajante curioso, preso em um ciclo temporal. A cada 22 minutos, o sol do sistema solar explode, reiniciando o ciclo e forçando você a investigar o que está acontecendo. A história se desenrola de maneira não linear, permitindo que o jogador descubra segredos à medida que explora diferentes planetas e locais. O que torna Outer Wilds tão especial é a maneira como a exploração e a narrativa estão entrelaçadas. Cada descoberta que você faz oferece uma nova camada de profundidade à história e ao mistério central. Não há combates no jogo, apenas a sensação de curiosidade e maravilha enquanto você desvenda os segredos do universo. Se você gosta de jogos focados em mistério e narrativa, esse é um título obrigatório que oferece uma experiência diferente de qualquer outro jogo espacial. Titanfall 2 é um dos melhores shooters em primeira pessoa da década, combinando o combate frenético com a narrativa surpreendentemente emocional. A campanha segue a relação entre o piloto Jack Cooper e seu titã BT-7274, em uma guerra interplanetária. A jogabilidade é incrivelmente fluida, com movimentos rápidos, parkour e habilidade de controlar robôs gigantes em combates intensos. O destaque aqui está tanto no design de nível quanto a história. Cada missão da campanha oferece algo novo, seja o quebra-cabeça de manipulação temporal ou uma batalha épica entre titãs. A relação entre Jack e seu titã BT é o coração da narrativa, dando uma profundidade emocional que não se vê com frequência em outros shooters. Para quem procura um jogo de tiro, com história marcante e mecânicas inovadoras, Titanfall 2 é uma experiência obrigatória. Sleeping Dogs é um jogo de ação em mundo aberto, ambientado nas ruas vibrantes de Hong Kong. Você joga como Wei Shen, um policial disfarçado, que se infiltra em um das maiores gangues da cidade. O que realmente se destaca no jogo é sua mistura de combate corpo a corpo brutal e as perseguições de carros intensos. Wei Shen deve equilibrar sua lealdade entre a lei e os criminosos, o que cria uma narrativa cheia de tensão e reviravoltas. A ambientação é um dos maiores triunfos do jogo, Hong Kong é retratada com um nível de detalhe impressionante, desde seus becos até os arranha-céus brilhantes. O combate fluído e os roteiros bem elaborados garantem que a ação nunca fique entediante. Se você gosta de jogos de mundo aberto, que mistura ação, drama e um toque de thriller policial, Sleeping Dogs é uma escolha fantástica. Tunic é uma bela homenagem aos clássicos de aventura, mas com sua própria personalidade única. Você controla uma pequena raposa em uma jornada para desvendar mistérios antigos, resolver quebra-cabeças e derrotar inimigos poderosos. O jogo tem uma estética encantadora, com um design visual vibrante e uma trilha sonora relaxante que complementa a atmosfera e a exploração. A narrativa de Tunic é apresentada de maneira sutil e grande parte da história é contada através de símbolos e pistas visuais, o que incentiva o jogador a explorar e descobrir por si mesmo. Apesar de sua aparência fofa, o jogo pode ser desafiador, especialmente em seus combates. Para os fãs de aventura com foco em exploração e quebra-cabeças, Tunic é uma jornada emocionante e recompensadora. Chegando na metade da nossa lista, gostaria de convidar a você que está me assistindo agora, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, ativar as notificações também, porque assim você não perde nenhum vídeo e também ajuda o canal a crescer. Agora nós temos Doom Eternal. Se você gosta de ação desenfreada e combate frenético, Doom Eternal é o jogo para você. A sequência do aclamado reboot de 2016, esse título coloca o jogador novamente no papel de Doom Slayer, pronto para destruir hordas de demônio em uma campanha brutal e intensa. A jogabilidade é rápida e fluida, exigindo que você se move constantemente e pense rápido em cada batalha. Além da ação visceral, Doom Eternal também tem uma história interessante, expandindo o universo e a lore da série. A narrativa se desenrola à medida que você avança pelo inferno e por outros reinos em uma missão para salvar a humanidade. Com gráficos incríveis, trilha sonora heavy metal épica e combates eletrizantes, Doom Eternal é um verdadeiro festival de adrenalina. What Remains of Edith Finch é uma narrativa interativa que segue a história da família Finch contada através dos olhos de Edith, a última supervivente da família. O jogo se passa na antiga casa da família, onde você explora os cômodos e descobre histórias tocantes e muitas vezes trágicas sobre seus membros. Cada narrativa é apresentada de maneira única, com mecânicas do jogo que mudam conforme você revive as memórias dos Finch. O ponto forte do jogo está em sua capacidade de contar histórias emocionantes e profundas em um curto espaço de tempo. Cada ponto é envolvente, trazendo temas como perda, luto e aceitação com um toque de mistério. Para quem aprecia narrativas criativas e jogos focados em histórias humanas, What Remains of Edith Finch é uma experiência inesquecível e comovente. A série Batman Arca é um verdadeiro marco quando se trata de jogos de super-heróis. Desde o primeiro título Arca Asylum até Arkham Knight, a trilogia oferece uma experiência incrível para os fãs do Cavaleiro das Trevas. O combate fluído e inovador que se tornou referência no gênero faz o jogador se sentir no controle total do Batman enquanto enfrenta hordas de inimigos. Mas não é só isso. O design de mundo aberto, especialmente em Arkham City e Arkham Knight, proporciona a oportunidade de explorar Gotham com a profundidade nunca vista antes. Outro ponto forte da série é a narrativa envolvente e sombria. Com personagens icônicos como Coringa, Mulher-Gato e o Charada, as histórias são repletas de reviravoltas e momentos emocionantes. Além disso tudo, o uso de gadgets e o estilo de combate baseado em stealth faz com que cada missão seja desafiadora e única. Se você gosta de jogos com história envolvente e ação intensa, a série Batman Arkham é um título obrigatório para você. Inside é uma obra premium minimalista que combina a jogabilidade de plataforma com a narrativa obscura e sombria. O jogador assume o controle de um garoto sem nome que se encontra em um mundo estranho e desolado. A narrativa é sutil, contada sem palavras, mas é repleta de mistério e reviravoltas que levam o jogador a questionar o verdadeiro propósito da sua jornada. A atmosfera sombrio, a trilha sonora minimalista e o design visual estilizado de Inside criam uma experiência imersiva e emocional. Cada fase do jogo apresenta novos desafios e quebra-cabeças, todos integrados na narrativa de maneira impecável. Para os jogadores que buscam algo único, uma história enigmática que deixa margem para a interpretação e Inside é uma experiência profunda e inesquecível. Days Gone coloca você no papel de Dacon S.T. John, um motociclista sobrevivente em um mundo pós-apocalíptico devassado por uma epidemia de zumbis chamado de Freecase. O jogo combina uma história emocional com um mundo aberto vasto e cheio de perigos, a busca de Dacon para encontrar sua esposa perdida, enquanto o luto para sobreviver é o núcleo da narrativa. Os pontos fortes de Days Gone estão no combate tático, a exploração de um mundo selvagem e os desafios apresentados pelas hordas de inimigos. A história desenvolve temas de perda, lealdade e esperança em um cenário totalmente desolado. Se você é fã de jogos de sobrevivência, com uma história forte em personagens bem desenvolvidos, Days Gone oferece uma jornada emocionante e cheia de ação. Far Cry 3 é amplamente considerado um dos melhores jogos de mundo aberto da década, com sua mistura de exploração, ação intensa e uma narrativa memorável. O jogador assume o controle de Jason, um jovem preso em uma ilha tropical, dominada por piratas e mercenários. A história segue a transformação de Jason de um jovem perdido em um sobrevivente endurecido, enquanto ele tenta resgatar seus amigos e escapar da ilha. O ponto forte do jogo é o vilão, Vaz Montenegro, cuja presença intimidadora é imprevisível e eleva a tensão em cada encontro. O design de mundo aberto incentiva a exploração e o uso de estratégias diversas para enfrentar esses inimigos. Se você está em busca de uma experiência imersiva, com a narrativa intensa e a ação desenfreada, Far Cry 3 é simplesmente um dos melhores jogos já feitos, como também uma das maiores narrativas já feitas. Quantum Break é uma combinação única de jogo de ação e narrativa episódica, em que as escolhas do jogador afetam o desenrolar da história. O jogador controla Jack Joyce, que adquire poderes de manipulação de tempo após um acidente e uma instalação científica. A narrativa é complexa, abordando temas como viagem no tempo, traição e sacrifício, enquanto o jogador navega para uma trama cheia de reviravoltas. O ponto forte do jogo está em sua jogabilidade inovadora, onde os poderes de Jack permitem que o jogador manipule o tempo em combate e resolva quebra-cabeças. Além disso, as cenas em live-action que complementam o enredo dão uma sensação cinematográfica ao jogo. Se você gosta de jogos com narrativas profundas e mecânicas de jogo únicas, Quantum Break oferece uma experiência inesquecível e diferente de qualquer outro jogo de ação. Uncharted 4 é o capítulo final da jornada de Nathan Drake, o caçador de tesouros que embarca em uma última aventura para descobrir o antigo tesouro pirata. O que realmente se destaca no jogo é sua história envolvente, que explora a relação entre Nathan e seu irmão Sam. O jogo mistura sequências de ações cinematográficas com momentos emocionais que trazem profundidade aos personagens. Além da sua narrativa cativante, Uncharted 4 é tecnicamente impressionante, com gráficos deslumbrantes e cenários variados que vão desde selvas exuberantes até cidades abandonadas. A jogabilidade mantém um ritmo rápido e emocionante da série com tiroteios, parkour e quebra-cabeças para resolver. Se você está procurando por uma aventura épica com a narrativa emocionante, Uncharted 4 é uma excelente escolha. Então é isso pessoal, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e também deixe aqui nos comentários qual é o jogo single player que todos deveriam jogar. Muito obrigado, até a próxima, tchau!